Boa noite amigos, estamos abrindo nossa cadeira cativa, 7 horas 7 minutos, hoje recheado de estrelas, isso aqui virou uma constelação, Sérgio Schiller, meu velho colega de TV Record, parceria lá no Grêmio Porto Alegre, e parceiro do Celso Rote, ajudou o Celso Rote a salvar algumas bronquites de vestiário, com muita satisfação, trabalhamos juntos, e o Maurício Freitas que é outra estrela, só vou pedir que corte o meu retorno aqui, porque senão eu fico ouvindo o que estão falando na retaguarda, valeu, é isso aí, o Internacional joga daqui a pouquinho, 7h15 da noite, horário bom para quem está no campo, para quem está em casa, agora para quem trabalha até as 6h30 em Porto Alegre, por exemplo, já vai perder o primeiro tempo, e só passa no pay per view, vai ter que ficar ouvindo no rádio, vai ter que ficar ouvindo, mas aí às 7h, sabe que hoje acontece uma coisa diferente no rádio, nós temos a prerrogativa hoje no rádio, de tirar a voz do Brasil das 7h, mas tem que entrar até às 9h, aí arrebenta o resto, imagina se o Internacional perde o jogo, a onda para cima do Odair, e uma emissora de rádio está com a voz do Brasil no ar, então hoje nós temos que colocar as emissoras de rádio, a voz do Brasil, na hora da voz do Brasil, transmitir via internet, via aplicativo, que hoje tem bastante coisas, Facebook, a Rádio não tem a MFM? A Caúcha tem, a Bandeirantes tem, e a Guaíba tem, e faz isso. A Grenal, a Grenal não, 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 a Grenal tinha... A Grenal tem um aplicativo muito forte, que recebe lá 3 mil mensagens por dia, mas via aplicativo, de audiência de aplicativo, 2 mil, então, tem as emissoras que entram pela internet em cadeia, tem outras, tem as emissoras de TV, no caso, a Oi TV 974, a Grenal, e no canal 300 da NET, então se encontram alternativas, antigamente a gente ia de plantão, Celso, histórias no rádio, só por curiosidade, ficávamos lá, os diretores de rádio, os coordenadores, esperando o juiz dar um despacho para tirar a voz do Brasil do ar, às vezes tiravam 5 minutos minutos, ela desce para a Sérgio, ela estava ali esperando, pode deixar, toca o barco, vamos transmitir, jogo decisivo, às vezes... É, é muito complicado, Celso. Salvo engano, já teve transmissão da rádio Guaíba, que entraram 5 minutos da voz do Brasil, saiu a liminar e saiu do ar a voz do Brasil. E depois voltou de novo. E depois voltou. Era um negócio de louco, eu me lembro disso. Bota a liminar, caça a liminar e bota. É, é um negócio de louco, é uma... não tem lógica, não tem lógica. Não, e não tem lógica. Sim, agora pode, mas por que não pode botar à meia-noite? É isso que a gente poderia flexibilizar. Dá para flexibilizar a flexibilização. É que foi flexibilizado nas 7h às 10h. Quando fizeram a flexibilização, a primeira flexibilização, quando teve, os caras começaram a sacanear, estavam botando às 2h da manhã. Aí eu acho que em alguns casos, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. A Gaúcha me ferrava direto nessas horas. Bota às 2h da manhã e é sacanagem, aí é pra né. Mas assim, acho que pode haver essa questão dessa flex-faz às 7h e meia-noite, ou faz diferente. Pode gravar a programação, faz da 6h, faz a voz do Brasil gravada, pode botar às 6h da tarde se quisesse. Quer ver a outra sacanagem? Ninguém vai querer botar mais. Quer ver a outra sacanagem? As emissoras mais medrosas, eu trabalhei mais de uma medrosa, colocavam... O que tu quer dizer com medroso? Cumpre a lei, arrisca. Então correto. Por quê? Medo de tomar multa. Então vamos ao contrário. É. As corretas. Quais são as não medrosas? Aqui em Português. Porque as não medrosas não cumprem a lei? É uma, não cumpria. A Rádio Gaúcha. E aí o seguinte... Só para entender bem. Como eu batia no ar na época, bato agora. Eu começava a perguntar, ué, eu tenho que cumprir a lei e vocês não cumprem? Aí eles passaram a cumprir. Especialmente com aquelas interações políticas no intervalo? O Maurício trabalhou comigo na Guaíba. Eu dizia no ar, ué, eu tenho que estar chamando esses políticos toda hora e a Rádio Gaúcha bota às 2h da madrugada? Eu vou começar a escolher o bar também. E aí escolheu o bar. Mas eles eram mais espertos do que eu. Eu era obrigado a cumprir a lei. Chegava na hora, diz para o Ré que botar os políticos. Eu chegava a fazer uma olhada. Eu botei uma vez, de raiva, das 8h às 8h15, um político atrás do outro. Aí terminava de falar o Beto Albuquerque, voltava o Beto Albuquerque, ia o Beto Albuquerque, ia o Pedro Simão, ia todo mundo junto. Falavam tudo a mesma coisa. É aqui, será que está muito quente lá o gramado do Granópolis? Tu está com saudade de... Tu está com saudade de... Não, não, será que está muito quente o gramado do Granópolis? Gramado, grama, grama jardim. Grama jardim, ah, então não vai estar quente, né? Não. Domingo estava, né? O Celso viu... Domingo estava quente não só a grama, o tempo todo, como hoje. O Celso está virando mais radialista do que nós. Eu estou começando a gostar desse negócio. Não, ele trocou de assunto para dizer para com essa chatice. Eu domino, eu domino. Foi mais ou menos. Em Veranópolis, agora 32 graus, sensação térmica de 34. Não está muito. Não, não, não. Aqui em Campo Bom, 42. E a minha irmã me mandou uma fotografia do marcador de temperatura da rua, lá de São Leopoldo, 40. Aqui em Canoas, nesse momento, 36 graus, sensação de 42. Aqui está pior do que o outro. 42. Sensação térmica. O Celso estava na fresca. No interior, nós fomos no interior, né, Celso? É bom te explicar o que é na fresca. O que é na fresca? A fresca tem... A fresca tem... A fresca tem... A bundinha de Porto Alegre, por favor. A bundinha de Porto Alegre. A bundinha de apartamento. Tirado pela bola. A fresca tem dois significados. É a que se fresqueia. Que dá mole para os caras. Não é esse o caso. Não é esse o caso. E a sombra. É isso aí. Isso aí é igual. No interior, nós falávamos que entrar na fila era entrar na bicha. Também tem duplo sentido. Hoje é complicado entrar na bicha. É, mas o cara... É mais que entra, né? Mas em Portugal é bicha. Em Portugal é muito mais tranquilo. Ah, mas a mãe chegava e dizia assim... Mas tem uma bicha muito grande hoje lá. É, o Banco de Sul na segunda-feira era uma bicha enorme. É, né? Você é? Sérgio, te dá saudade desse calorão, do frio de 2 graus abaixo de zero? Como assim? Em que sentido? Eu tenho... O Otacílio Gonçalves, quando encheu o saco... Eu não tenho saudade daqueles caras todos suados, me abraçando. Ah, tu tá falando do Vechar. É, eu queria saber. Saudade, saudade sim. Porque a gente praticamente é uma vida toda, né? Trabalhando no futebol. E é óbvio. É um ambiente completamente, aspas, masculino, né? Então, a gente tem. Tem saudade sim. Por que não? É um ambiente de trabalho que tu não teria? Teria. É, eu fiquei oito meses com saudade de que voltei. Olha aqui. Não sei o que é verdade, fiquei. Oito meses. Aí, os caras saiam na rua, tem que voltar, tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar. Devem dizer isso pra ti também, né? Seguidamente. Mas sim, ou assim, chega o cara a dizer assim, Celso, estão precisando de ti e tal. Não, tá incisivo a coisa. Tá realmente incisivo. Os últimos... Esse ano aqui, já no final do ano passado, também, mas agora... Agora, tá mais seguido. As pessoas dizendo que estão com saudades, que tem que voltar, porque tem uma linha, tem uma metodologia. E a gente já viu solução mágica, definitivamente não existe. Eduardo Batista. Nunca existiu, né? O Cristóvão. Até o Ricardo Gomes foi doença. Mas todos... E o Ricardo Gomes ainda é um pouco da antiga, né? Mas não se fala mais nesses caras. Agora, o Fernando Diniz ganhou outra chance no Fluminense. Aliás, esse é um dos que mais tem chance aí, né? Ele já foi, já voltou. Já foi, já voltou. Já foi, já voltou. E tá tendo a chance dele de novo no time. No Fluminense, né? É? No passado, não foi? Ele começou bem, mas eu tô dizendo. Ele já caiu pra segunda divisão. Diz que o Campeonato de São Paulo já foi, já voltou duas vezes. Uma palavra que a gente pegava no pé do Celso, e que é a mais usada hoje, é o que o Fernando Diniz não aprendeu. Pode ser que aprenda agora. Pode ser, não. Pode ser que com o tempo aprenda. Equilíbrio. Ele queria que o zagueiro aquele, o Thiago Heleno, saísse jogando com categoria. Que trocasse passes com o goleiro. Mas o Thiago respondeu, né? Não sei se chegasse a ver. Ah, sim. O tempo respondeu. Mas no começo você tentou se assimilar. Mas o Thiago, quando começaram a jogar nesse sistema, o Thiago deu uma entrevista. Perguntaram, e ganhando, hein? O Thiago deu uma entrevista porque eu vi. O Thiago disse o seguinte, bom, tá muito bonito, tá tudo muito legal, só que o torcedor do Atlético, por favor, que tem problema de coração, cuide-se. Ele disse isso publicamente. Mas perfeita a resposta. Mas aquele jogo contra o Grêmio aqui, que até era... Todo mundo, foi 0x0. É. O melhor jogo do campeonato. Os dois jogavam num sistema bonito, só que o Grêmio, pra frente, encurralou o Atlético. E ele ficava ali, naquele toque-toque na defesa. Mas o que é isso? O cara infarta num jogo do Atlético. Aliás, essa é uma tendência, viu, Rec. Eu tô muito preocupado porque eu vi isso na Copa São Paulo. De juniores agora, que terminou agora. Na RS, antes do final do ano. A gente tá vendo aí esse tipo de cópia, né? Cópia da Europa. Cópia de Mourinho. Cópia do treinador do City. Do Guardiola. Mas só que as pessoas esquecem que lá eles têm um jogador com qualidade pra fazer isso. Mas jogam com proteção, né, senhor? E jogam com proteção e quando apertam sabem o que fazer. Nem que tenha que botar pra fora do estádio a bola. Agora eu tô vendo isso nos campeonatos regionais, alguns. E vi na Taça São Paulo. Isso me preocupa. Porque, absurdamente, tocando bola na frente da área, daqui um pouquinho atravessa, daqui um pouquinho era gol. Então, eu acho que isso nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa que a gente não tem mais, que dizem que é coisa do passado a sobra, Ah, não. Deixa eu explicar aqui. Acho que é interessante explicar aqui o que é sobra. Tão jogando em linha. O futebol sempre se jogou com sobra. Sempre se jogou com sobra. E até se discutia, né? Pode se jogar na linha de quatro? Pode se jogar na linha de quatro, mas com sobra. Tem que ser inteligentemente, conforme o lado da bola, tem uma sobra. A bola aqui, sobra aqui. A bola aqui, sobra aqui. 97, se você não tivesse sobra... Não tem mais sobra. Como é que tu ia largar o Lúcio? 97. Não tem mais sobra. O Lúcio ia. Perigo, perigo. Agora se joga em linha, as linhas. A linha alta, a linha verde, a linha abaixo. Linha de quatro. E outra coisa, o Inter hoje está mudando o sistema, né? Completamente. Parece que muda uma peça só. Não. O Internacional hoje vai jogar com quatro atacantes. Não sei, não sei. Não tenho ideia de como vai jogar o Inter. Eu não sei como é que ficou a escalação. O Internacional vai jogar com... É, na verdade, o Trelles entra no lugar. É, não, mas... Não, naquela vaga. É, na estrutura de um meio campo. O Votker vai para o lugar do Patrick e o Trelles vai para o lugar do Damião. Isso significa que vai jogar no 4-4-2? É, ou então... Ou 4... Eu não entendi. Só porque trocou o jogador. Você tem que me explicar como é que vai. Qual é o esquema? Pode ser ainda. Na cabeça do Odair e na definição ainda é o 4-1-4-1. Ah, 4-1-4. Então pode que varie o lado do campo. Ou esquerda, ou direita, sei lá. Pode que ele faz mais treino. E na frente só o Trelles. Só o Trelles. O Nico pela direita, o Votker pela esquerda. Edenilson e D'Alessandro. Aí o Trelles na frente. Tá bem. E até acho que para o decorrer do jogo, o Votker deve perder o lugar em definitivo no Internacional. Que eles estão colocando, acho que a exaustão. Vai até que alguém... Qual é o histórico do Veranópolis no campeonato? Está com dois pontos. Jogou quanto? Três jogos? Ele só não está entre os rebaixados. São Brasil de Pelotas e São Luís, pelos critérios. Empatou duas vezes, hein? É, empatou duas vezes. Está mais perto de conseguir uma vitória, né? Empatou em casa com a Imoré, tomou um gol de pérdida. Ou não, né? Está mais perto de conseguir uma vitória. Ou não, ou não. O jogo lá em Veranópolis é... Essa frase é do Celso. Essa frase é do Celso. Celso é assim, 35 jogos em... Está mais perto de perder. Agora está. Uma hora mais perto de perder. Eu acho que o Veranópolis está na hora de ir. Está mais próximo de ganhar. O Celso já tem um dicionário, tem o Celcesa agora. Eu não tenho dicionário. É o equilíbrio. Eu não tenho dicionário nenhum. O Veranópolis em casa, empatou com a Avenida e a Imoré e perdeu fora de casa para o Novo Hamburgo. Está feio? Essa é a campanha do Veranópolis. Quanto é que foi em Novo Hamburgo? 1 a 0 Novo Hamburgo. Está feio a campanha? Não, e o Veranópolis é um dos poucos que há muito tempo que não caiu, né? Nunca caiu, né? Nunca caiu. Nunca caiu. O time grande não cai, né? Boa. O Celso. Não cai? Não caía. Não caía. É, pelo menos terminou a barra, né? Mas o Celso, a gente brinca, hoje se entende mais porque o Internacional caiu. E não nós, do contexto tebolístico. Nós recebemos torpedos do jogador de futebol, dizendo que estavam roubando de pá. O D'Alessandro ia para o microfone dizendo que o dia que o Inter voltasse, ele ia contar tudo o que tinha ocorrido em anos anteriores. Não falou até hoje. Até eu sempre pergunto aqui, o Ministério Público chamou ou não chamou o D'Alessandro? Porque aquele dia que eles falaram, eles disseram, ah, alguns foram chamados e vocês não sabem. Aí, aí insistiram um pouco se tinha o Hernando, né? O Hernando foi chamado. Dizam, não, esse aí eu vou confirmar. Os outros eu não vou falar. Mas seria bom saber se o D'Alessandro vai ir lá mesmo, né? Ou se agora ele não vai mais, porque ele vai virar técnico agora, né? Técnico ou diretor? Vai virar? Ele fez o curso. Ah, ele fez o curso. Fez o curso à distância. Ele já está habilitado. Qual? Aonde? Aqui no Brasil? Na Argentina, na Argentina. Como é que é o nome do curso? E? EAD, educação à distância. Educação à distância. Educação à distância. É fantástico. Mas ele tem o módulo presencial. Não é que presencial já é um problema? Imagina a distância. Não, mas tem uns que se atrapalha no presencial. Os caras começam a colocar aquelas coisinhas, aí eu não entendo nada. Mas esse curso... Mas aí não dá o diploma, né? Não, mas esse curso da CBF, ele também tem módulos presenciais e EAD. O Celso tem o curso da CBF. Não, eu não tenho o curso da CBF. Ganhou o diploma. Bom, uma das coisas interessantes é que a CBF tem um curso que é a Academy. Não é a Academia. É interessante isso, né? Até isso nós copiamos. Academy. Não é a Academia. Não é a Academia, a CBF é a Academia. Mas dá pra comprar mais caro. Em português é mais barato. Em dólar. Comra em dólar o milho. Pode ser. É porque eles querem vincular com o da UF e tal. Aí tem 100... Ah, esse menino que é o coordenador dos cursos da CBF Academy. É lá de Minas, né? É lá de Minas, o Maurício. O Maurício esteve conversando comigo em 2003 sobre a profissionalização dos treinadores de futebol. E aí nós conversamos bastante. Eu dei muitas ideias. Por quê? Porque em 2001 eu estive em Convertiano, na Itália, onde se tem o curso de treinador de futebol. Onde os italianos e outros... Mas não é super intensivo esse de um mês. Não, eu já vou chegar lá. Os cursos na Itália, quando as pessoas e os meus colegas dizem que foram fazer curso, eu tenho que rir, né? Porque o curso na Itália, ele começa lá com infantil, vai pra juvenil, vai pra sub-20. E cada um deles tem oito meses, né? Mais ou menos oito meses. E não pode-se treinar a equipe principal antes de fazer esses cursos e trabalharem nessas categorias. Aqui no Brasil se faz um curso de 15 dias. Então, eu não sou contra. Eu acho que tem que profissionalizar. Eu acho que é um passo adiante ter o curso. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque facilita. Por exemplo, antes disso nós tínhamos professores de educação física formados, que fazem uma faculdade de quatro anos. Tem toda uma formação acadêmica pra poder gerir pessoas. Então, esse curso de 15 dias, ele não pode substituir isso. Eu acho que é uma maneira... O Felipe é formado em educação física? O Felipe é. Pois é, tu vê? As pessoas já é grosso. É, as pessoas falam coisas que não sabem, né? O Felipe é formado em educação física. Foi professor em Caxias. Foi professor, inclusive, de um colega nosso do Tite. Deu aula pro Tite, no segundo grau. Então, são essas coisas que as pessoas não sabem. Como é que esse Celso Rocha tá aí, nunca jogou bola? Joguei, fui jogador do Juventude. Um lateral mesmo. Parei. Não, graças a Deus parei, né? Fardou, né? Parei porque... Não, eles te pararam, né? Me pararam, exatamente. O Elton, que era um volante que tinha no Juventude, eu não tenho a rótula do joelho direito. Por quê? Porque com 18 anos eu tive que estirpá-la. Entendeu? Não é nem rótula, é a patela. Então, eu parei de jogar com 20 anos. Então, eu não joguei futebol. Quem joga até os 20 anos não joga futebol. Não foi jogador de futebol. Mas fui profissionalizado por uma pessoa que todo mundo respeita. Falecido é Neandrade, com 17 anos de idade. No Juventude. Então, depois disso, fui professor de educação física, fui preparador físico, e comecei no mundo árabe como treinador e auxiliar do Luiz Felipe, traduzindo as palestras do Luiz Felipe em inglês. Então, essas coisas, a gente não cai de graça, não cai agora, como se vê aí agora, seguidamente, né? A gente não cai de graça para ser treinador. A gente passa por muitas etapas para ser treinador de futebol. Tem que passar por muitas etapas. E o que a gente está vendo hoje, se você me perguntasse do curso, eu tenho a carteirinha de treinador da CBF. Por quê? Porque eu fiz 60 anos e sou treinador honorário, que dá a licença pró. Para mim, para o Luiz Felipe, para o Levy, essas coisas. Por quê? O Abel tem também. O Abel, serviços prestados. Serviços prestados. Você acabou de citar, começou a carreira jogando futebol com o Enio Andrade, já começou tendo aula. Seu Enio citava um negócio, que vocês vão lembrar, do trabalho educativo. Ele dizia, irmão, eles não passaram pelo trabalho educativo, era o trabalho de base. Era um aprender na base. Coloca aí de novo, como é que o Inter divulga a escalação para a gente aí, Bruno. Aí, vamos ver aí. Vamos ver a distribuição em campo aí. Dá para ler aí, mano? Nessa distribuição em campo, o Inter coloca num 4-2-3-1. É. 4-2-1-2-1. É. 4-2-1-2-1. É. É que os dois da beirada. O 4-2-4 também, com o losango na frente. Que chatice isso. Meu Deus do céu. Mas também a gente tem que pensar... Mas ficou complicado essa... Tá, mas a gente tem que pensar o seguinte também. Na verdade é um 4-3-3. Isso é da página do Inter, é isso? É a página oficial do Inter. Só que aí também tem um detalhe. Quem faz isso é um assessor de imprensa, ou alguém da parte gráfica. O cara não vai chegar para o Celso e perguntar, Celso, tá certo? É essa a distribuição que eu boto na planilha? Isso é uma... Não, pode ser como... Não sei se é sempre assim que fica. Não. Varia de um... Em alguns jogos colocam assim. É a maneira que fica melhor para se ler. Agora o Celso disse uma coisa que realmente tem sentido. Se está todo mundo jogando parecido, se aparecer um mais esperto, vai começar a ganhar mais títulos. O Filipão, que era tido como Demodê, foi mais esperto, ficou 10 jogos invicto, acabou. Correu por fora. No ano passado, quem ia ganhar o título era Inter, São Paulo, ou o Grêmio, se por acaso viesse a cair, o Grêmio era melhor que os outros. Era o que se dizia. O Grêmio é melhor que os outros. O São Paulo estava bem, e o Internacional estava... São Paulo estava enganando, né? É, mas o Palmeiras tinha elenco, já desde o começo, né, Rec? Sim, mas aí trocou. Trocou de treinador. A questão foi a troca de treinador. O que tu quer dizer com isso? O quê? Não, ajuda. Porque ainda falta alguma coisa para o Roger. Exatamente, porque acho que vai chegar lá. Não, até nem pensei nisso, mas o Palmeiras tinha elenco desde o começo. Desculpe te colocar nessa saia, Júlio. Perdão. O Internacional tem um fã clube do Roger lá dentro. E esse é o risco que eu vejo do Odair. Ah, e por que o silêncio? Que bom, né? Que bom para o Roger, ruim para o Odair. Mas são os percalços de treinador. Por isso que tem que reagir logo. O bafo é ali. Eu acho que ainda pode esperar um pouco mais. É ali no bolinho. É? Acho que dá para esperar um pouco mais. Deixa mais um tempo. Cara, nós não temos que achar nada. Quem tem que achar são eles. Eles que acham. Eu gostaria, né, assim, que ficasse um pouco mais de tempo. Ah, sim. Eu te ouvi na Rádio Grenais, você disse que o sistema que você acha mais perfeito ainda é o 4-3-3. 4-3-3. Desde que tu tenha os jogadores. Por exemplo, Palmeiras está jogando no 4-3-3. Por que que está jogando no 4-3-3? O Felipe chegou no Palmeiras e por incrível que pareça estava falando do Felipe agora. E o Sérgio falou assim, ah, trocou de treinador. Blá, 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 blá. O Felipe é simples e prático. É o seguinte, marcou bem. Quando o Felipe chegou a três volantes, lembra disso? Palmeiras, três volantes. Começou a ganhar o jogo. E o Felipe... Primeiro eu não perdi. E o Felipe não é retranqueiro, né? Não. Não, nem o Renato. Não. Três volantes, o Degra já se viu, tá louco? O Filipão, ele começou a fechar o time. E nem o daí. E nem o daí. Não. São todos pra frente. São o Celso Rote. Ah, é só eu que sou retranqueiro. Mas o Filipão começa a fechar o time antes de chegar, porque o Paulo Turra chega antes e fecha. E fecha. Muito bem. Quem é que jogava? Felipe Melo, o... Tiago. Bruno Henrique, e... E o Tiago Santos. Não era o Tiago. Era o Tiago. Tiago Santos. Aquele do Goiás, né? Muito bom. E o Lucas Lima, onde? Sentado. Entrava nos jogos. Bom, passou o ano, foi campeão, o Felipe resolve apostar no meia, que a gente não existe mais. O meia clássico que toca a bola, que tem bola longa e tal. Por quê? Porque o Felipe conseguiu ter o Dudu de um lado, e o menino que veio do Goiás... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, do outro lado, que começou acanhado, começou acanhado, e hoje já está num outro nível, com um centroavote. O Felipe, como você falou, na primeira entrevista do Felipe, para analisar o Carlos Eduardo, para corroborar o que está dizendo o Celso. Ele disse assim, ele foi contratado para fazer aquilo que ele sabe. Hoje ele não fez aquilo que ele sabe. E eu vi que ele ia manter o cara. Para ser tão sincero assim, ele não ia fritar o cara. Se ele tira o cara depois de dar essa entrevista, ele ia fritar o cara. Ele disse, ele tem que fazer aquilo que ele faz. Ele tem que driblar, ele tem que ir para cima do adversário, ele tem que fazer o que ele fazia no Goiás. Então, o 4-3-3 é bom desde que tu tenha os jogadores para se fazer. e, taticamente, o Carlos Eduardo já fazia a volta, a marcação, todo um esquema tático no Goiás. Só não tinha companheiros no Goiás para desenvolver o futebol dele. No Palmeiras, ele está tendo. Aí fica muito melhor. Então, o Palmeiras ganhou do São Caetano em São Caetano, que a gente sabe que esteja com o São Caetano, com o time que estiver, ou o momento que estiver, a gente sabe que é difícil de jogar lá. O Palmeiras ganhou de 2 a 0 jogando absolutamente tranquilo. Olha aqui, até a propósito de toda a celeuma que se criou nos últimos tempos, de camisa, de poder entrar de camisa ou não camisa, só me situa aí, Maurício. Todo mundo entrou com a camisa no Inter hoje. Sim, foi liberado. Não tem problema. Eu entrevistei o presidente do STJD. Por que isso? Porque foram punidos, é uma coisa esdrúxica. As torcidas organizadas foram punidas num primeiro momento. ficaria o Inter com 3 jogos sem torcida organizada e o Grêmio com 3 jogos. Aí, como o Internacional foi punido com 10 mil reais de multa, o presidente tinha que ter tirado do bolso dele, Pablo, o Marcelo, o Inter achou que o Grêmio também tinha que ter punido. Aí, o TJD daqui resolveu recorrer. Recorrer não, mandaram o processo para o STJD. O Inter foi julgado, a dupla Granal foi julgada em primeira instância. Só o Inter foi punido. Só o Inter foi punido porque era o Mandan. E quem jogou as cadeiras foi a torcida do Grêmio. Só que como era a casa do Inter, fizeram uma interpretação equivocada, mas era 10 mil. Bastava pagar aquilo, mas o Inter quis levar o Grêmio junto. Só que aí, Rec, qual que é o trâmite? Uma turma do TJD julga, existindo recurso, vai para o pleno do TJD. Existindo recurso, vai para o STJD. Não foi porque o TJD quis mandar direto. O Inter recorreu. É o processo legal. Assim como se a turma do STJD tivesse uma decisão que o Inter e o Grêmio não concordassem, o pleno do STJD daria o recurso. Sabe o que é isso? O Internacional, o presidente, quis se posicionar. Não, não. Podemos perder esse negócio para o Grêmio. Isso é uma bobagem. Porque tinha havido a bagunça, podia ter sido muito pior e lá não se falava nem em punição a torcida organizada. Deu toda essa selama e quase que virou seis jogos ao invés de três porque foi para o STJD. Se tivesse o Inter pago uns 10 mil, morria. Aí o Inter gastou 100 mil para recorrer para poder liberar o seu torcedor no interior do estado. E aí, Celso? E sempre não. Aqui, Grêmio e Moré, Grêmio e Moré aqui em São Leopoldo, o torcedor tirou a camisa, entrava sem camisa e botava a camisa dentro. Eu falei isso para o presidente do STJD. O presidente do STJD foi deliberando, foi julgando no ar hoje. Ele disse, não, mas domingo passado já pôde entrar a camisa no estádio Zequinha? Não. A torcida do Inter não podia entrar com a camisa do Inter. Como a torcida do Grêmio não podia entrar em São Leopoldo. Mas aí ele jogou o problema para a Brigada Militar para a Grêmio e para a Inter. Não, jogou o problema não. Diz que a Brigada Militar interpretou de forma demasiada e que Inter e Grêmio respeitaram demais a determinada... Eram muito zelosos na interpretação. Do STJD. Disse tudo no ar isso. Isso com o delegado Mauro Marcelo, que era o auditor, dando letrinha no Twitter e mandando ofício dizendo que eles não estavam compreendos. Esse delegado Mauro tem que mandar uma melancia bem vermelha para ele ser madura já para aparecer bastante. É? É um delegado explicador. Mas o Lopes uma vez não quis preender um juiz o Olinto Proyser. Deu voz de prisão. Deu voz de prisão. Me lembro disso. Não foi só uma vez. Lá no Paraná ele estava em um jogo do Sub-23 do Atlético. Ele estava em uma área que ele sabia que era irregular. O quarto árbitro chegou nele. Professor, você não pode ficar aqui. Olha que eu sou delegado e vou lhe prender. Mas vamos trocar. Virar a parte. Então todo mundo entrou e pelo que eu entendi do presidente do SJJD acabou. Não tem mais agravamento de pena. Em outras entrevistas que ele concedeu depois da Rádio Granal ele disse, olha, são seis jogos a punição. O que está liberado é o clube do interior pode vender ingresso para a torcida de Inter e de Grêmio. Mas terminou. Sim. Mas a interdição nos jogos em Porto Alegre segue. O que terminou é essa história de não poder entrar na camisa. Mas a interdição em Jogos de Porto Alegre é para a torcida organizada. Sim. Agora está tranquilo. A torcida organizada entra, só não bota a roupa da torcida. Só não bota a roupa e não entra com a digital com o cadastro. Gente, nós estamos com tanta coisa para se preocupar. não, e fazer é um troço assim, então ele recuou da entrevista primeira que ele deu. Ele disse, segundo ele, na interpretação dele, na interpretação dele o STJD foi claro, são três jogos como mandante e três como visitante. Sim, mas se ele liberou no interior, terminou no interior. Sim, no interior. E quando cumpri três em Porto Alegre, terminou também. Exato. Então a única dúvida que se tinha é a torcida organizada vai entrar. Deixa eu colocar uma coisa aqui, o juiz do STJD, ele deu quantas entrevistas? Pelo menos duas. E ninguém entendeu? Ninguém entendeu direito. Por isso que o jogador de futebol diz sempre a mesma coisa. O campo está bom, a bola está boa, vai chover, não vai. Aí todo mundo entende. Boa definição. Mas o que, para mim ficou claro e até eu estava dizendo no caminho para o Chico Noveleto, a única dúvida que ficou para mim é se terminaria a punição também em Porto Alegre. Se era a quantidade de três no total, terminou na última rodada. Não. São três em Porto Alegre. Então tem, o Grêmio vai cumprir amanhã o segundo, cumpriu um com o Juventude, cumpriu amanhã o segundo e o Internacional cumpriu um com o Pelotas. Mas eu acho que contra o Juventude eu ouvi instrumento da torcida do Grêmio. Não, da banda do Grêmio. É a banda do Grêmio. Ah, o Grêmio está com uma banda. O Grêmio tem a sua banda, o Grêmio paga os músicos para... O negócio está profissional, né? Tá bom, tá bom. Então os músicos estão ganhando, Celso? Várias, várias. Nós temos aí vários braços. Celso, o time brasileiro hoje tem algum diferenciado ou se fizer uma boa... Hoje... Como você fez em 97, por exemplo. Hoje... O que você fez em 97? Armou um bom sistema? Não tinha famoso? Não tinha ninguém ali? Hoje, cara, no Rio de Janeiro, pelas contratações do Flamengo, mas teve dificuldade para ganhar do Boa Vista ontem. Acho que o Palmeiras está se sobressaindo. Diferente mesmo, acho que o Palmeiras, né? Acho que é o Palmeiras. Tecnicamente, taticamente, o Palmeiras. Tem como a base já do ano passado, né? Não vejo mais ninguém. Cruzeiro e Atlético fizeram o clássico normal, nada de excepcional. O Flamengo, com muitas, com várias contratações, certas ou erradas, está com dificuldade. Aqui, o Grêmio confirmou com o seu time titular. A Juventude até que iniciou o jogo bem, mas não aguentou. E acho que o Grêmio está sedimentado. Tem uma outra situação que deve equilibrar. O Internacional com mais dificuldades. Você já está trabalhando muitos jovens. Já passa a bola, Sérgio. Muitos jovens. Jean-Pierre vai ser craque? Jean-Pierre do Grêmio, eu gosto de jogadores jovens. Tive a felicidade de lançar alguns. Esse menino eu acompanhei muito pouco, Jean-Pierre. Mas, às vezes que eu vi ele jogar, tem a tendência, sim, de ser diferente. Ele é diferente. Eu acho que ele joga numa função que ele tem uma estatura privilegiada e a estatura não atrapalha ele. Ele tem habilidade. Ele é um lento, falso lento, mas ele faz o jogo fluir rapidamente pela visão que ele tem do campo. Então, ele está com quantos anos? 19, né? 19 anos. 19 ou 20, acho que. Ele é mais novo que o Linco, acho que ele tem. Às vezes que eu vi, ele demonstrou lampejos de... Tem potencial. Acima da média. A gente estava falando da questão do time brasileiro e elenco que hoje pode se destacar, acho que concordo com o Celso, é o Palmeiras. E nós temos uma coisa que eu acho que é diferente, Rec, que a gente tinha dos campeonatos brasileiros em 97, 98, a situação dos pontos... A situação dos pontos corridos, acho que ela cria algumas dificuldades para a gente aqui. Porque tu vai chegar no final do campeonato. Tu não tem mais o mata-mata. Mata-mata, eu acho que era uma vantagem que a gente poderia ter com a questão da eliminatória. Por exemplo, tu pega um Palmeiras, fica em primeiro o Grêmio, pega um Palmeiras, não está numa noite boa, brilha aqui, tu consegue ir chegando. Então, ao longo do campeonato, eu acho que talvez o Flamengo, se o Abel conseguir ajeitar, pode fazer frente ao Palmeiras no campeonato brasileiro. E vai depender também, daqui a pouco começa a desandar a maionese. É que o Palmeiras tem dois ou três times. Mas os clubes descobriram isso. Os clubes descobriram quem planeja o departamento de futebol dos clubes que tem condição financeira, quais são eles hoje? Condição financeira de contratar quem quiser. No Brasil, né? Palmeiras, Corinthians e... O Corinthians nem tanto pelo estadio. Os outros, porque o que que requer o ponto corrido? O ponto corrido requer reposição. Tu vai chegar num determinado momento que se tu não tiver uma reposição igual, não vai conseguir. Ou vai errar aqui, ou vai errar ali, e tal, e tal. Esses clubes, não, o Palmeiras já tem dois, no mínimo, duas equipes. O que te faltou em 2008? Foi, em 2008 faltou. Faltou pro Grêmio, faltou ele, né? Se tu falares aí o time titular do Grêmio de 2008, tu verás que a resposta já está dada. E sabe que aquele ano de 2008, o Grêmio tinha sido eliminado pelo Atlético Goianiense. E pelo Juventude. Na Copa do Brasil e pelo Juventude no Campeonato. No Gaúcho. Porque era fraco. E passei 45 dias a imprensa me perguntando se eu saía de casa, se eu conseguia ir no cinema. São as malas, né? Não são malas, eu acho que é isso, acho que faz parte da pressão, só que a gente... Tu conseguia fazer isso? Pra a gente ser e conseguir chegar depois e fazer um bom trabalho, tem que passar por isso. Mas tu conseguia ir no supermercado? Claro, tranquilamente. As pessoas sempre... Mas não gritavam no meio da missa? Por exemplo, Celso Burro. Nunca tive isso, felizmente. Nunca tive. Celso, você falou que os clubes precisam. É impressionante. Mas sabe o que é? O Celso tem uma postura, né? E daqui a pouco nunca tive esse tipo de problema. Nem na rua. Claro que tem aquele gaiato que espera passar ele pro aquele menino. Ah, no fundo... Ô, retranqueiro! Aí é o menino. Mas serve pra ti e elogio. É ótimo. Sabe que outro dia chegou o Maninho aqui, técnico do Avenida? O Maninho. O Maninho. Campeão da Copinha. Ganhou do Jacres do São José e tal. A primeira frase que ele largou aqui no programa, nas cadeiras que tá o Maurício. Viva a retranca! Esse tem futuro. Esse tem futuro. Celso, você falou que o segredo dos diretores de futebol aprenderam tem que dar essa reposição. O jogador brasileiro... Alguns aprenderam. Alguns aprenderam. Os que tem dinheiro pelo menos. O jogador de futebol brasileiro, ele sabe... Não, ele tem essa consciência de não, eu vou ficar no banco, eu vou ser a peça de reposição pra ser o diferencial no brasileiro. Ele assimila isso porque a gente vê muito jogador brasileiro às vezes trocando de clube, às vezes pra ganhar a mesma coisa ou menos, pra um clube com uma infraestrutura menor pra ser titular. O jogador brasileiro só tem a consciência quando ele tá disputando com o igual ou superior a ele. Aí ele admite. como todo e qualquer profissional. Em qualquer área. Então já aconteceu. Se tu acha que tu é melhor do que o outro, tu... Por que que eu não tô lá? Por que que eu não tô apresentando? Por que que eu não sou o âncora? Isso mina o vestiário, né? Aí cabe ao comandante que eu decontrolo. Mas aí eles demonstram alguns sinais. E quem é o líder, no caso o treinador, tem que aparar essas arestas. Você acha que o Valdívia é um injustiçado? Ou ele cavou essa situação e tá treinando em separado? E hoje tá até liberado, tava no Mato Grosso lá visitando os familiares. Eu gosto muito do Valdívia. Eu... tive a impressão e tinha a impressão que o Valdívia me dá um retorno melhor e maior. Mas depois com o histórico do Valdívia até achei que ele se esforçou na época que nós trabalhamos juntos. Por que? O Valdívia pela complexidade física dele, né? Ele já tinha tinha que ter um acompanhamento porque ele sempre foi teve um perfil físico não debilitado mas franzino e tal. Então o Internacional já antes da minha chegada já tinha essa preocupação. E... alguns meses antes de eu chegar o Valdívia teve uma cirurgia muito complicada. Ele ia pra Olimpíada? Ia pra Olimpíada. Muito complicada. E o problema é esse. Esse é o problema. O que que aconteceu? O Internacional pela necessidade apressou a volta do Valdívia. ainda sem toda a condição que ele deveria ter. E aí... E você tem ainda a vantagem de ser preparador físico. E aí... Aí o problema foi... Foi se criando uma bola de neve e o menino sem aquela... Toda aquela preparação familiar e tal aquela coisa toda não conseguiu dar volta. Saiu... Quando ele saiu e foi emprestado pro Atlético. Atlético Mineiro. Eu digo não agora eu acho que porque o Atlético tem uma condição muito boa uma estrutura muito boa agora vai dar. não deu. Aí foi emprestado pro São Paulo. Não, agora vai dar. Não deu. Então aí veio toda uma sequência de situação não só da lesão mas também do Valdívia a personalidade dele. Como se ele vai conseguir dar a volta por cima. Eu acho que ele vai jogar no Grêmio ainda. Mas ele é muito bom jogar agora. Não agora. Eu acho que ele vai jogar no Grêmio. Tecnicamente eu gosto muito dele. Eu acho ele bom. E vou dizer na época todo mundo dizia assim mandou Valdívia pra lá. Quantos disseram aqui nesse programa? Que o Renato recupera isso não? Não, agora tem essa como é que é essa mística. Mas na época os caras diziam porque gostavam do Valdívia. E o Valdívia chutava de fora da área e o Valdívia fazia golaço e o Valdívia batia a volta. Depois vem o jogo da volta aqui contra o Atlético ele foi o melhor em campo de novo. Ele foi muito importante naquela Libertadores do Inter. Mas depois entrou o que disse o Celso. Um ano depois. A cirurgia não recuperaram ele totalmente física e psicologicamente. Então a culpa não é do Valdívia. Não, a culpa também é dele. Eu não estou isentando o Valdívia não. Responsabilidade não. É aquela coisa. teve que voltar às pressas porque o time não estava num momento legal estava desequilibrado. Ele também não assimilou toda a importância que ele tinha ou porque se achava menos ou se achava mais. E a coisa não andou. Eu já contei muitas histórias. E o time também não estava legal não ajudou ele. E aí passou para ele toda a responsabilidade. Não, entrou o Valdívia e vai resolver. Isso aí é difícil. E agora ele tem o peso contra si da declaração que ele não deu publicamente mas que o presidente Medeiros confirmou que ele não queria jogar a Série B e se ele disse isso para o presidente não foi só para o presidente ele comentou com os colegas. E um grupo que passou pela situação difícil de voltar da Série B não vai aceitar o jogador. Essa notícia eu dei em primeira mão e me ligou um advogado dizendo que o Valdívia ia me processar. É que fura-fura. É, é que fura-fura. Aí trouxe o presidente Marcelo Medeiros aqui e confirmei. Como confirmei com o Celso que três jogadores foram pedir aumento contra a Ponte Preta. E essa outra história de bicho essa outra história o Celso não precisa nem confirmar. Ontem me contaram uma outra história que é mais cabeluda ainda que o Celso que o Celso presenciou no vestiário. Um jogador que eu não vou dar o nome foi encurralado por outro que acabou não dando certo aqui mesmo mostrando alguma qualidade técnica e tal teve que ir embora e também ele não correspondeu à expectativa. Arrancou bem chutava bem falava bem depois tropeçava nas próprias palavras então ele era meio ciclotímico assim e esse jogador enquadrou esse pretenso líder ou líder de vestiário num canto e disse o seguinte pô cara nós temos é que salvar o clube esquece esse negócio de dinheiro agora quantos anos tu teve aqui quantos anos tu tá aqui e aí esse que tava encurralando foi gravateado por outro já tinha gravateado um outro também e por isso não deu o sururu maior no vestiário como é que não vai cair? eu não presenciei isso eu acho que tu tá falando de uma situação que foi antes da minha chegada acho porque eu não presenciei isso é mas será que pode ser num cantinho ali e tal pode ser pode ser pode ser que seja na minha época o cara me deu tantos detalhes não eu não presenciei só tô dizendo que eu não vi isso se tivesse visto teria interferido ou não ou não tu tá ou não dependendo de quem em 2002 o Internacional tava naquele cai e não cai era o Claudião e o zagueiro aquele que não podia vir aqui em Porto Alegre como é que é o Luiz Alberto nunca me lembro o nome desse cara Luiz Alberto ele tinha confundido os assuntos andou curtindo amor em terra estranha mas aí não podia desembarcar porque o cara ia dar um tiro isso é engraçado é o jogador que confunde quem tá junto com ele não confunde é mas ele arrumou uma confusão é engraçado é o jogador que confunde não, não mas ele arrumou uma confusão certo aí o Luiz Alberto não podia voltar ele não quis se arriscar ele não veio jogar nenhuma vez contra o Juventude em Caxi mas daí o Luiz Alberto e o Fernando Baiano se peitaram no vestiário o Claudião e o Ibsen o Claudião o Ibsen disse aí Claudião interferiu e interferiu ou não e e agora eu vou deixar eles se pegarem aqui e depois eu vou dizer eles que briguem com o adversário lá dentro e se pegaram o Leiburin de parar e pegaram o Claudião e o Ibsen não, vamos deixar tem algumas situações do futebol que fica se sabendo depois que é assim tem situações que elas tem que ser resolvidas lá dentro do vestiário e se vai chegar a vias de fato às vezes é interessante tem que deixar mesmo você já partou alguma coisa? já como também já deixei muitas coisas quer se pegar se pegue resolvam resolva de uma vez só não pode sair daqui pro campo tem que terminar aqui inclusive já dei até o espaço vem cá vamos decidir aqui agora quer um exemplo? claro Fábio, goleiro dos Santos e André Bagé tirei todo mundo do vestiário o André Luiz? André Luiz e o Fábio e o Fábio tinha o Fábio enorme aquele do gol do Tinga que era do Vitória e tal vamos resolver o problema de vocês aí resolveram o problema brigaram um com o outro discutiram um com o outro que já tinham tido o problema antes da minha chegada o André não podia jogar no Santos e o André na sua época era bom jogador baita jogador ele e o Alex os jogadores todos da época isso foi em 2002 os jogadores todos na época acharam que ia quebrar o pau não quebrou saíram abraçados e jogaram juntos então são situações que a gente passa e tem que administrar legal isso aí né te botei e se não tiver pra não falar da dupla grenal né vamos deixar o problema é quando não resolve assim né Celso e vai pra um treinamento uma chegada mais forte aí já vira aí já vira uma situação pública que não é bom pra ninguém nem pros jogadores muito menos pro clube Celso quando o Inter é criticado por aproveitar pouco as divisões de base o que você pensa a respeito das críticas eu acho o seguinte eu acho que essa coisa tem um ciclo né a gente tem que ter muito cuidado com isso porque quando o time tá desequilibrado ou vem de um histórico de desequilíbrio uma vez eu usava muito equilíbrio né tem agora todo mundo vem do histórico de desequilíbrio né o Internacional vem aí com o histórico caiu pra segunda divisão e tal jogou a série B e aí fez um time pra se manter na série A aí os jogadores da categoria de base infelizmente ficam em segundo plano quando o time tá sedimentado e vem com histórico bom com conquistas né e vem jogando bem os jogadores da base são melhores aproveitados e parece então que esses jogadores tão sendo mais bem preparados é cíclico a coisa é cíclica então esse é o grande problema do Internacional o Internacional vem fez um ano passado maravilhoso né todo mundo esperava bom se o Internacional ficar na primeira divisão tá bem o Internacional chegou na Libertadores o que que você pensava que o Inter ia ter dificuldades enormes eu achava que o Internacional ia ter dificuldades sim iniciou mal lembra? iniciou mal o Internacional não ganhou o campeonato gaúcho caiu precocemente da Copa do Brasil tá e só manteve o treinador porque é um treinador que tava iniciando e o Internacional pensou em tirá-lo mas deixou foi deixando aí começou e fez um campeonato brasileiro um campeonato brasileiro bom corroborando isso que o Celso comentou já estão pedindo pra eu cantar a musiquinha Celso não precisa né já tô aqui já tá aqui o Grêmio em 2005 pra subir foi essa mesma situação se a gente for pensar a base o Anderson foi o último jogo e se tu for olhar a base do time não categoria de base a base do time do Grêmio que subiu tu tinha muito pouco jogadores gente eu trabalhei no Grêmio muitas vezes quando é que o Grêmio o Grêmio sedimentou esse time que tá aí o Felipe veio pro Grêmio campeonato brasileiro fez um campeonato razoável renovou o contrato o pessoal achava que ele não iria ficar acabou renovando o contrato era ano de eleição e de reeleição então as coisas se se harmonizaram o Felipe saiu logo depois do início do ano mas quando o Felipe sai depois do estadual quando o Felipe saiu tinha no grupo já se tinha no grupo do Grêmio esses meninos que acabaram sedimentando esse trabalho que tá aí dando frutos até agora que ano foi isso? 2015 2015 2015 tá 14 e depois da Copa ele vai pro Grêmio então estamos em 2019 e só aconteceu isso gente porque infelizmente as pessoas as pessoas tem dificuldades pra saber como é que as coisas funcionam e aí tá a razão da tua pergunta tem que chegar no fundo do poço financeiramente chegar lá no fundo não ter recurso só se olha pra base quando não se tem recurso aí não se tem recurso aí pô vamos buscar os jogadores lá porque não tem não temos vamos lembram disso chegou-se ou no Grêmio a Folha abaixou fizeram negócio com o Kleber fizeram negócio com não sei quem não sei o que o Grêmio vai começar assim e biriri não lembram mais eu não sei que ano foi diziam que o Grêmio ia ter rebaixado por isso por isso que o Internacional por isso que eu digo que é cíclico o Internacional teve isso anos atrás aproveitamento da base agora o Internacional como o Grêmio anteriormente eu lembro eu trabalhava no Grêmio o Grêmio fazia um time por semestre todo mundo dizia isso o Grêmio tá fazendo um time fazia um time por semestre dá uma olhada no Internacional quantos times o Internacional fez depois de 2016 o da segunda decisão foi um então o Internacional tá procurando fazer a coisa certa tá procurando a sua base demora um pouco vai já fez um belo trabalho ano passado agora tá iniciando o campeonato gaúcho tá com dificuldades depende desse resultado infelizmente desse resultado de hoje pra seguir com o trabalho ou colocar mais dúvidas ainda em cima do trabalho então é assim é cíclico as coisas se não perceberem que a persistência montar realmente acreditar no que tá sendo feito tem um rapaz lá que iniciou conosco no Grêmio que é o Rodrigo Caetano que tem muita qualidade iniciou no profissional comigo o Mano o Mano saiu ele tinha uma desavença com o Mano se eu não me engano é isso eu posso estar que a gente já trabalhou tantas vezes em lugares mas aí veio o Rodrigo Caetano que tem uma personalidade forte e que sabe trabalhar sabe mapear jogadores e sabe ajudar o treinador se não não deixar as coisas acontecerem elas vão de novo troca de treinador troca de time troca disso por isso que não se aproveita os meninos da categoria de base a pressão no gauchão agora a pressão é muito alta pra botar os meninos o que se diz é que o Inter contrata muito na base até há quem queira investigar 179 contratações que o Inter fez nos últimos tempos pô ultimamente querem investigar tudo no Inter e aí o seguinte os caras ficam dois meses três meses tem gente que não jogou uma partida esse Nonato veio do mesmo time do Matheus Henrique lá se dizia que o Nonato era até melhor ou equivalente ao Matheus Henrique Matheus Henrique tem quanto aproveitamento no Grêmio quase dois anos de aproveitamento e o Nonato não joga no Internacional não joga nem lembram mas vieram juntos o Grêmio já até exerceu a compa já testou já viu quem era o Matheus Henrique mas aí é porque o Grêmio mas é o momento né é é isso que eu estou tentando dizer então é por isso que talvez não esteja sendo feito o aproveitamento que deveria e que é tradicional tanto num quanto no outro é verdade essa pressão no Odair com três jogos de gauchão você acha que ela é normal por ser um time grande ou ela é exagerada pelo período do ano eu vou dizer de novo o ano passado Odair iniciou o campeonato gaúcho e não ganhou perdeu precocemente a Copa do Brasil muito bem fez um campeonato brasileiro que ninguém esperava ótimo tá renovou o contrato com o Inter quando renova o contrato renova a responsabilidade esse ano ninguém vai ter mais a paciência que teve ano passado porque ano passado era um novato já não é mais agora já não é mais um novato agora ele já vem com um ano de trabalho já conhece o grupo já mapeou as contratações não pode dizer que foi a direção que contratou veio assim ou vem assim não ele renovou o contrato participou das contratações participou efetivamente do time que está aí que eu espero que dê certo e eu espero que conheça o Odair foi trabalhou comigo como jogador e foi meu auxiliar e é difícil em Veranópolis porque sempre foi difícil em Veranópolis o Nacional foi campeão eu não me lembro de Veranópolis eu pra mim nem me lembro não não por quê? porque fui lá viramos o jogo nós voltamos em 97 teve que choveu pra caramba aí dizem que nós alagamos o campo aí não tivemos que transferir o jogo aí 60 mil eu não me lembro desse negócio de alagar o campo 60 mil na segunda feira ele não era malandro nem o Amoreti nunca aí o Inter tinha que ganhar do Veranópolis no tempo normal e na prova não era o Amoreti era o Pedro Paulo Zaki presidente 97? Pedro Paulo Zaki mas o Amoreti tava no futebol então Amoreti 98 Amoreti falecido Amoreti era o vice-presidente mas o Amoreti e que era o técnico do Veranópolis ele que fez o não me lembro era o Tite? o que? não sei se era o Tite não sei não sei se era o Tite o técnico do Veranópolis naquela época? não não sei acho que não não era o Tite não sei se não era o Leandro Machado era alguém assim acho que não como assim alguém assim? alguém que circulou bastante no interior circulou bastante no interior já voltamos cachorro quente do Herli o original em frente ao Colégio Rosário desde 1962 conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite não tem franquias não tem filiais cachorro quente do Herli o mais tradicional de Porto Alegre é espetacular a Leve Bus une você a pessoas que tem interesse de viagem ao mesmo destino através de fretamento compartilhado a Leve Bus viabiliza sua viagem com segurança conforto e economia viagem por exemplo para Capão da Canoa Capão da Canoa paga metade do preço saídas especiais para o planeta que ocorre nesse final de semana ainda dá tempo de você fazer um fretamento compartilhado e até por segurança é bom e para o feriado de 2 de novembro também é nesse final de semana viagem também programadas para as praias outras do Rio Grande do Sul e para Florianópolis com até 60% de desconto e você vai acumulando bônus escolha o seu destino junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza sua viagem consulte também viagens no feriado de carnaval para diversos destinos no site levebus.com.br Insulfilme a marca que virou sinônimo do produto desde 1988 alerta se o seu ar condicionado não está dando conta do calor e sua conta duplicou de valor nós podemos te ajudar a solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme conheça as linhas de películas refletivas semirefletivas e aço inoxidável produtos com até 12 anos de garantia atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte ligue agende visita ou receba a sua apotação via WhatsApp o telefone fixo 3021 23 23 de WhatsApp pode ser agora com a Natália 996833199 Insulfilme um único endereço rua Hoffman 519 a central de imóveis do amigo Domenico Vaca é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você acesse o site e saiba mais centraldemóveis rs.com.br centraldemóveis administra condomínios como ninguém aluguéis condomínios vendas centraldemóveis José do Patrocínio 381385 quem passa no vestibular já sabe que pode contar com a central de imóveis clínica erectus presta atenção aí Sérgio disfunção erétil tem nome e tratamento ligue e marque a sua consulta 33336187 clínica erectus melhore a sua qualidade de vida 33336187 a meu respeito na clínica erectus eu digo o seguinte que eu faço tratamento para melhorar o que parecia ser imelhorável que já estava no ápice no top eu vou pegar e melhorei ainda mais daqui a uns 15 anos 15 anos já pega o telefone já fica na carteira FAC materiais de construção sua reforma do alicerce ao telhado ligue 3466 6133 fache.com.br a turma do Seu Vilso e companhia Nestor Simeonato era o técnico do Veranópolis eu disse um desses que eram criados é verdade podia ter sido campeão chegou o Grêmio chegou o Grêmio e hoje se não me engano é de motorista de Uber ou de táxi ele e o goleiro do Juventude qual é a cidade dele mesmo eu não me lembro agora o atual goleiro do Juventude estava dirigindo Uber no Rio de Janeiro eu não me lembro a cidade você não acha de Frederico de Vesfalen? não, acho que é uma outra cidade eu não me lembro agora o Maurício está descobrindo para nós o Google diga aí Celso o atual goleiro do Juventude era motor de táxi no Rio? é de Uber e o Juventude pediu para ele não sei se ele retornou veio para cá ou alguém indicou ele contou essa história Nestor Simeonato é de Crício Mal Crício Mal terra do Tafarel e do Derley Celso claro que mesclar jovens com veteranos é a fórmula ideal o Grêmio Internacional tem Libertadores da América o Grêmio tem jovens já semi-prontos que é o Jean-Pierre Matheus Henrique e o Internacional está nessa aí contratou um monte de gente como é que se resolve isso aí? o Libertadores é um pouco diferente né a Libertadores é diferente porque todo mundo pergunta por que é diferente? diferente do Campeonato Gaúcho diferente do Campeonato Brasileiro por uma razão muito simples Campeonato Gaúcho ou os regionais as equipes não tem tempo para fazer uma pré-temporada muito longa então colocam o time fazem uma preparação rápida e colocam os jogadores para jogar por isso esse revezamento tá o Campeonato Brasileiro é longo é completamente diferente de todas as competições e a Libertadores a Libertadores além das viagens da língua dos países de enfrentar uma situação diferente de hotéis e tal o modo de se jogar na Libertadores é diferente é muito mais quente o jogo é muito mais pegado o jogo então a fórmula é ter um time maduro seja ele com jovens um time maduro que eu quero dizer é consequência quando a gente diz olha quando o treinador diz o meu time é maduro por quê? porque ele joga de um jeito em casa e joga do mesmo jeito fora de casa o Grêmio contra o Lanús então quando o time está nesse nível a gente chama o time está maduro enquanto não estiver nesse nível vai ter dificuldades principalmente fora de casa e normalmente com os jogadores mais jovens quando não se está nesse nível a dificuldade é maior qual foi o melhor time que você armou você pode fazer do seu jeito teve um time internacional de 2010 quando eu saí do Vasco arriscando a minha carreira toda quando o internacional foi me procurar pagou a multa recisória para eu sair do Vasco para eu vir para cá antes de chegar em Porto Alegre eu disse publicamente para a imprensa toda que nós seríamos campeões da Libertadores antes de começar o trabalho então eu tive times muito bons o internacional de 97 nós armamos de um jeito muito bom que o pessoal lembra até hoje só tinha uma dúvida se ia jogar o Marcelo ou se ia jogar o Arius e o time era aquele o Grêmio o Grêmio de 99 quando o Ronaldinho o Ronaldinho fez o gol do título gaúcho também foi um time muito bom o Grêmio de 2000 quando eu voltei para o Grêmio era um time cheio de craques cheio de craques o chefe que era o do River o Estrada o Estrada Mato o Estrada Zinho o Paulo Nunes o Ronaldinho o Gaúcho o Varley Anderson Lima era um time é um timaço um timaço e nós fizemos uma campanha também muito boa só perdemos para o São Caetano por egoísmo individual óbvio né egoísmo por isso que nós perdemos como é o que é egoísmo egoísmo é a individualidade acima do coletivo então aí complica mas o time de 2010 do Internacional porque nós chegamos no Internacional todo mundo ah porque o Fossati aqui armou o Fossati o Fossati saiu porque a direção do Internacional não estava satisfeita com o que o treinador vinha fazendo uma hora era um sistema outra hora era outro sistema o time ganhava os jogos mas não convencia né era ganhou um jogo muito difícil que foi o jogo que antecedeu a minha chegada eu estava no Vasco olhando o jogo se eu não me engano foi contra o Estudentes lá na Argentina ganhou os 44 é gol do Juliano fez o gol perdeu 2 a 1 perdeu 2 a 1 não tinha que ser tomado 5 mas perdeu então classificou muito bem talvez talvez tenha sido ninguém sabe como classificou classificou talvez tenha isso que fez com que tenha feito com que a direção internacional tenha tomado essa atitude mas o que nós fizemos quando chegamos no Internacional colocamos a qualidade técnica como prioridade e aí nós colocamos aquele time do Internacional no 4-2-3-1 que se usa até hoje eu dou risada porque como em 2008 por exemplo eu encostei que ano 4-2-3-1 foi em 2010 2010 se não foi o primeiro foi um dos primeiros times que usou isso no Brasil depois da Espanha em 2008 nós formamos um time no 3-5-2 que o Paulo Autuori queria brigar comigo eu encontrei o Paulo que ele me substituiu eu estava dirigindo o Atlético em 2009 estava dirigindo o Atlético nós nos encontramos no Rio de Janeiro o Paulo chegou para mim e disse cara o que eu faço para desmontar o que tu fez eu digo não sei tu é treinador tu é treinador faço o que tu achar melhor mas então foram equipes foram equipes que a gente trabalhou em momentos diferentes mas eu acho que essa de 2010 pela qualidade do Internacional e por aonde nós conseguimos chegar foi a que mais era Sandro Guinhazul era o Labodanzieri primeiro depois o Renan o Ney o Bolívar Índio e o Kleber o Sandro Guinhazul D'Alessandro Tinga e Tyson e na frente o Alexandre o Alex não estava nesse time não o Alex não trabalhou comigo em 2010 então era o Tinga o parceiro do D'Alessandro porque o Tinga foi parceiro do Fernandão o Tinga foi parceiro do Fernandão e do D'Alessandro e depois e depois porque se machucou o Alexandro o Rafael Sobs estava voltando de lesão lembro estava com problema lesionado ainda recuperando lá contra o Chivas nós fomos jogar lá o Alexandro bateu uma falta se machucou eu coloquei o Avatar Avatar era o apelido Everton Everton coloquei o Everton no jogo ele jogou 20 minutos tirei e aí nós tivemos a felicidade de virar o jogo lá 2-1 e ganhamos aqui também 3-1 eu quero depois que o Celso fale também do Sobs se o Sobs vai conseguir recuperar aquele futebol porque em 2011 ele não foi bem no Internacional ele até contribuiu como o Celso disse um gol na decisão em 2010 mas 2011 já voltamos intervalo de jogo em Veranópolis o Inter vai empatando em 0x0 com o Vec no estádio Antônio Davi Farina os titulares em campo sem Zeca o Bruno é quem está jogando na lateral direita o Dair promoveu a entrada de Trelles no lugar do Patrick com o Potker atuando pelo lado Lomba Bruno Moledo Cuesta Iago Dourado Edenilson D'Alessandro Nicolás Potker com o Trelles é o time do Inter que vai empatando eu repito com o Vec no intervalo o Lomba chegou a marcar um gol mas foi anulado porque estava impedido o Alano está sendo emprestado ao Coritiba saída está vinculada à chegada do Guilherme Paredes ao Beira Rio direção desistiu de contratar o zagueiro Messias jogador está indo para o Rio Ave de Portugal Grêmio enfrenta amanhã às 9h15 da noite na Arena o São Luís e mudou a tendência também contra o Juventude se dizia que o Grêmio ia colocar reservas na última hora o Renato colocou os titulares a gente acabou descobrindo na sexta-feira e o Renato escalou na segunda-feira e agora parece que vai escalar de novo será a primeira partida de Paulo Vitor com a equipe principal Léo Moura deve ser preservado com o Léo Gomes atuando na lateral Paulo Vitor Leonardo Gomes Jeromel Kahneman Cortez Michel Maicon Marinho Lua Everton com o Jael Montanha Montanha deve fazer sua estreia somente na sexta-feira rodada dia 10 contra o Avenida valendo a Recopa Gaúcha Thierry Thierry e o volante glorioso Caio estão sendo emprestados ao Esporte Recife disse que quem está muito bem lá no Esporte me disse hoje o Baidecão é o Charles já estão chamando ele de Tony Cross do Nordeste o volante que era do Inter já colocaram o apelido do Anselmo de Anselmo Modric agora tem o Anselmo Modric e o Charles Charles Cross foi para a Arábia após não acertar com o Botafogo o Madson está próximo do Atlético Paranaense direção trabalha para contratar um zagueiro um lateral esquerdo e um atacante pelo lado os jogos das 8h30 Pelotas e São José Novo Hamburgo e Caxias Avenida e Aimoré amanhã além do jogo do Grêmio que às 9h15 tem as 7 Juventude e Brasil de Pelotas já voltamos bom lugar para se ir aí Celso aonde aonde lá Tarantela Pizzaria melhor da zona sul de Porto Alegre são mais de 50 sabores também tem lasanha canelone batata frita tem com bastante fome lá todas as terças tem valor promocional na Otto Niemeyer 1465 reservas e teleentrega pode ligar agora 30244441 lá Tarantela com dois L's ponto com ponto BR Rir não importa a sua carga não importa a sua carga na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio são diversos modelos com tecnologia de ponta com desempenho e economia venha fazer seu negócio seu bom negócio de 2019 e já circula com um caminhão novo da Conrad Caminhões em Sapucaia do Sul na rodovia BR116 número 2015 bairro Três Portos ligue 30344 mil respeite os limites de velocidade SIA é a empresa que você construtor ou profissional da construção civil pode contar sempre lá você encontra grande variedade de louças e metais DECA compre de quem tem 23 anos de experiência mas não esqueça SIA com S ligue e faça o orçamento fala com o Bira e com a equipe 3375 3.800 loja Inter Shop da rodoviária produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus tele vendas para presentear aí 3225 2378 cachorro quente do R o original em frente ao colégio Rosário desde 1962 conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã a meia noite não tem franquias não tem filiais cachorro quente do R o mais tradicional de Porto Alegre Diga amor nós falamos que o Palmeiras tem está bem patrocinado você acha? está ótimo que beleza nós falamos que o Palmeiras tem um grande time quantidade de jogadores mas está perdendo o Bruno Henrique para a China os chineses vão pagar 6 milhões de euros o salário que o Bruno Henrique vai receber lá é 20 milhões de reais por ano 6 milhões de euros? é a multa do Bruno Henrique que merreca foi o melhor jogador do Palmeiras no campeonato brasileiro? virou capitão pelo que eu vi o Felipe está apostando no Moisés recuperado da lesão do joelho feeling de treinador? Moisés 20 milhões por ano não tem como concorrer não tem como concorrer não tem como concorrer mas é menos do que ganhou o Ricardo Goulart ganha 36 o Diego Tardelli ganha 24 o prêmio foi pesquisar Diego Tardelli Celso Rote que vai comprar toda a praia lá do João Laíri João Laíri é da nossa época João Laíri empresário de futebol gerente de banco comprou e fez esse empreendimento que é maravilhoso Praia Lagoa Cortada Praia Lagoa Cortada um empreendimento único que se destaca pela arquitetura paisagismo e o planejamento urbano valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada entre o mar e a lagoa uma praia com monitoramento a distância e local 24 horas garantindo segurança e tranquilidade terrenos urbanizados prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina infraestrutura completa dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis futebol sete cancha de bocha praça parque infantil e espaço para caminhar e pedalar o caminho dos girassóis e a ilha dos chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer os serviços de restaurante a beira mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana praia lagoa cortada entre o mar e a lagoa a natureza encontra você e a lagoa e a lagoa e a lagoa E nem precisa gastar muito lá. Bonito lugar, né? Bonito lugar. Dá para deixar a chave na ignição, dá para deixar a chave na porta. Tem jogo de rocha, jogo de futebol sete, futebol de campo, futebol de salão, caminhadas, orientadas, tem tudo lá. Costelão, festas, todo final de semana tem festas. E os ex-boleiros vão tudo lá, né? Luísio, Manu, aquele que jogou no Internacional, no São Paulo, são amigos do João Lair. Celso, o Sobis, você apostaria ainda algumas fichas, né? A minha relação com o Sobis não é só profissional, né? É uma relação pessoal. Nós temos uma relação muito, muito forte. Toda vez que nos encontramos, mesmo que às vezes, a maioria das vezes, estejamos em lados contrários, eu acho que pelo caráter, pela pessoa, e também, obviamente, pelo futebol, ainda dá para apostar no Sobis. O Grêmio é o franco favorito a ganhar o Campeonato Gaúcho ou o Inter ainda tem como nivelar? Eu não diria o Grêmio é o franco favorito. Eu acho que o Grêmio vem numa sequência, assim, muito boa, né? Demonstrou isso contra o Juventude. O time do Grêmio tem um padrão de jogo, tem um esquema definido, jogadas, já. A gente olhando o jogo do Grêmio já sabe. As jogadas do Grêmio, o Maicon é muito importante, inicia basicamente todas as jogadas do Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio está num momento, nesse momento, o Grêmio, não diria franco favorito, nesse momento, o Grêmio é favorito. É favorito. Acho que é favorito. O problema todo é que daqui a pouco... É que a decisão é em Grenal, né? Dois jogos, pega um Grenal antes e depois, e aí? Ou se for nas quartas de final, ou na semifinal. O Inter desarrumado como está, você acha que corre o risco de tomar uma goleada em Grenal? Arrumado ou desarrumado, o Grêmio ou o Inter correm o risco de tomar uma goleada no... Pode acontecer. Se for olhar em 20 jogos, num pode acontecer isso. Para qualquer um dos lados. Para qualquer um dos lados. Então, se for aquele... Aí é para tu chorar um pouquinho a estátua do Renato. Bonito, bonito o teaser, né? É um teaser. Bom teaser, bem feito. Para ir preparando. Demorou tanto, né? Que tem que dar uma caprichada agora, pelo amor de Deus. Vai cair, vai ser demitido. Na linha... Quase que ele foi para o Flamengo e não sai a estátua. Na linha do Renato, hoje na coletiva, Celso, o Jeromel falou que a manutenção do Renato foi a contratação mais importante do Grêmio nessa temporada. Por que você acha que chegou nesse nível? Porque o técnico, você já disse aqui, ele é o elo mais fraco nessa relação do futebol hoje. Por que o Renato conseguiu isso? Depende de quem está por trás dele. Depende de quem está por trás dele. O Renato, no Grêmio, ele tem uma história que quem sustenta, ele se sustenta por si só. Mas acho que o presidente tem um papel... O presidente tem um papel importante nessa segurada do Renato. Talvez, tomara, 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 tomara que tenha. Mas eu acho que essa situação onde o jogador está falando, esse tipo de... criando esse tipo de situação depois de um histórico, demonstra realmente que os jogadores têm um respeito muito grande e colocam o treinador onde ele deve estar. Ou seja, com influência direta no resultado do trabalho. Coisa que não vem acontecendo no país, com raras exceções. Então, se perde um, dois, três jogos, o treinador já não vale nada, o trabalho que foi feito já sai, já muda, já procura outro. O Renato, felizmente, vem conseguindo resultados, conseguindo títulos e tem uma declaração dessa, importante, do jogador importante, fundamental. Saiu o Nico, entrou o Guilherme Paredes no lugar dele. Agora vai. Segundo tempo em Veranópolis. O que falta para o Guilherme fechar o grupo? Saiu o Trelles, saiu o Trelles, não foi o Nico. O Guilherme tem que ficar atento ao mercado, acho que está... Tem que ter dinheiro, falta dinheiro. Negócio lateral direito. É. Acho que sim. Acho que sim. É. O esquerdo do Guilherme tem três, né? Ainda mais porque vai ter que ficar com o caprichapo. Valeu, Maurício. Celso. Um abraço. Valeu, obrigado. Se encontre um bom caminho logo, porque o Celso, de dinheiro ele está bem, mas tem que arrumar uma boa. Uma boa barca. Graças a Deus. Até amanhã.